Música 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 Boas tardes pessoal Boas tardes Bom jogo. Boa sorte pessoal. Só a cabeça. Aqui primeiro é B e eu vou avançar B por cima pelo lado esquerdo. Vamos fazer o puxo B normal. Melga vai esquerda e nós aqui direitos. Mandar que nem de iniciar para o meio. Olha, vocês estão os três juntos. Eu vou aqui para cima. Oi? Estão na varanda da base. Estão naquela máquina do meio? Estão no lado esquerdo ao meio da função. Estão atrás da bomba deles. Estão atrás da bomba deles no EppGlitz. Estão do teu lado esquerdo. Estão no meio. Fogo. Estão no meu lado esquerdo. Estão no nosso lado esquerdo. Eu preciso fazer o flayard pessoal. Vamos lá. Nós temos que matar os gatos. Ah, boa. Do lado direito. Do lado direito, serfinho. Do lado direito. Do lado direito, aí. Oh meu Deus. Do lado esquerdo. Do lado direito. Está um tiro. Estão no meio do 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 meio. Bem bem bem. Começa lá. Começa lá. Qual é essa merda? Alguém que faze no meio. Alguém que faze no meio. E aí de... A bomba é um plano. Pôr, aqui atrás, aqui atrás. Algum de vocês mais no M.R.A.I.E. Não tem um M.R.A.I.E. Não tem um M.R.A.I.E. É ok. Está aqui na frente da bomba. Bem... Bem... Por que não me achei? É que eu começo a avançar. Não, não. Não, não, já, já, já. Na base deles? Bem... Está lá o outro, está lá o outro. Bem... Bora, três mortos, três mortos. Vou começar a avançar. Eu vou ver o spawn deles da ranta. Está um muito lá ranta, acho eu. Vai plantar, senhor. Vai plantar. Não, não, calma. Está um ranta. Está um na chave deles lá para o fundo. Não, estou cá em cima, pá. Planta, 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 planta. E... Olha, está um vai por cima do flutão. Ah, vai por cima, pá. Tem que alguém estar acima, gente. Eu estava a ver rampa. Melga, se ficar a ver acima, eu vejo a ver rampa. O coco vai plantar. Um passou para o meio deles. Está um atrás de coco. Passou para o meio deles. Machinha. Ando a plantar. Ok, pá. Estão no meio, estão no meio. Calma, calma. Vamos lá e depois avançar. Eu vou... Estão dois vivos ainda. Vou plantar, vou plantar, vou plantar. Ajuda, não tenho mais. Está a responder eles. Está a responder eles. Oh, pai, estou cá em baixo. O gajo está na torre cá em baixo das cadas, pá. O gajo está acampado. Estou a plantar, estou a plantar. Estão pela rampa. Estão pela rampa. Estão pela rampa. Estão pela rampa. Já não tenho nada. Vai, 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 vai. Alguém está a cima, alguém está a cima. Estão lá, estão lá, estão lá. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Estou a parar para fazer um... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Sima, 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 gente. Temos que aguentar a cima. Sima dá para ver os gajos a fazer defuse. Manxinha, aguentar aí a cima. Está um meio, uma, uma, uma. Está um botão, está um botão. Vê cima, vê cima. Está a fazer defuse. Vai, manxinha. Vai, rampa. Vai, rampa. Vê cima, vai, cima. Pais, 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 pais. O gajo foi rampa. O gajo foi rampa. Olha a rampa aqui, meu. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Olha a rampa. Olha a resistência aqui, meu. A campana é assim e avise a que eles estão a fazer destruir. Mas eu não sabia, meu. Quando eu acho que já estou a verdadeir. Como você quer ouvir? Alguém tem que ir para cima, gente. Alguém tem que ir para cima. Estão... Estão aqui à frente da rampa. Estão aqui à frente da rampa. Alguém. Alguém tem que ir para baixo. Alguém tem que ir para baixo. Alguém tem que ir para baixo. Estão a plantar? Estão a plantar? Venham a plantar, venham a plantar Estão atrás, estão atrás, um atrás Um 129 spawn Estão indo assim Ele passou meio deles Ai 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 Vai para o planta, vai para o planta Meio nosso Oi, oi, oi E o meio deles Pessoal, eu estou aqui entretido no spawn deles Por isso, vejam lá Ok, eu estou a ver sim Venham, venham em cima Estão no spawn deles Nossa rampa T-Torre deles Matei o torre deles Prendem a bomba Ah não, esquece agora Não Bem mancha, bem jogado O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha... Veja que não tem ninguém para poder sair Olha, ganha em kills Ganha em kills Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, vamos lá, me dois meio, vou para a bomba Ah, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá Eles fizeram bem a pressão sempre por cima Também estamos ficando meio Estão a ver Vig Zag Atrás da placa Não, estava Ah, estou a carreira, mãe Ei, até a carreira esquerda Que paciência, meu, está... Esquecendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já estou aqui no ar, já estou aqui no ar André, venham, venham, venham Venham para cima, meu O problema é que vocês têm de ver a parte de cima Vá pessoal, estamos muito mortos Bora lá, pessoal Bora, bora, bora Vamos lá, uma carreira direita Vamos lá, uma carreira direita Vamos lá Vamos lá Vai ser o carro de cima Eu estou aí por aí, velho Que carinho Bora, bora, bora Vou apontar Vou apontar Vou apontar, malta Cobra uma parte de cima Tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui um Passou, 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 passou Já foi Vou lhe dar arma-te Agora temos que buscar a fazer a parte de cima Está a seguir o escop, está a seguir o escop Está a seguir o escop, está a seguir o escop Ok Bora lá pessoal Vai Motivação Estou ouvindo tudo Está tudo muito morto Vai, agora Matou-me, vem pela rampa Está atrás do Cilinders Não, não vá correr Está na varanda amarela Venham, venham, venham Uh, está a seguir pela rampa, está a seguir pela rampa Vamos, vamos, vamos Está aí um acro Tem, carreira direita Carrija mal Está, está direita ainda Eu não sei o que é que estou a fazer aqui Calma Gente, esconde, esconde, gente Boa Já está uma bomba Bora, bora, bora Bora, bora Carrija mal Vá, está a carrija mal 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 Vá, comunicação da casa Ai, caralho Está um na parte vermelha, meu Por baixo da, da varanda Não podemos, não podemos ser fechados Não, não John, quando eu não poi A diferencia Carrija mal Carrija mal Carrija mal Carrija mal Fá capacetes, fá capacetes. Como é que ele me viu? Fá cariz. Vai, vai, vai. Fá cariz. Fá cariz. Fá cariz. Vamos lá, pessoal. Está um varanda amarela. Já para não falar, precisamos matar mais. Vamos ver, está um... Está dois jogadores direitores de manhã. Uga, é um varanda. Ah, ele é de esquerda, foi um par idê, zaga. Coz, Deus. É, é um nó. Fui, vela. Sima, sima amarela. Amém, vai, vai. Guarda, guarda, guarda. Estão toda machada ai Quanto a ser assim? Quanto a ser assim? Quanto a ser assim? Mas aqui estão spawns, é? Estão os três no corredor, todos os três no corredor Vamos spawn Vamos, vamos, vamos Fala, Axel! Por favor, venha me ajudar, vamos lá Foda-se! Vambora, vambora Ih, não mato Eu não consigo matar Tá ai, calma, vai aparecer ai Uai, eu preciso até calma Vamos, calma e tensão Olha as placas Fala, eu tenho um Tá... Já desigual Tchau Tá amigas Não sei se lembra, não sei se lembra Estão aí, estão aí já Ah, tudo tomando de pão, mano. Que sorte. Tô no da varanda amarelo ainda. Volta a varanda, volta a varanda! Você vai já montar o da varanda? Alta a varanda! Bora, arraste agora, meu. Não, não sei o que tem. Não, não sei o que tem. A gente vai lá, não sei o que tem. A gente vai lá, não sei o que tem. Oh, f***. É isso aí, vamos lá. Mãe, gente. Mãe, gente. Mãe, gente. Valeu, cara. Eu tenho que ir para a venda. Eu tenho que ir para a venda. Ah, ok. Vamos lá.